Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e três. Começa agora na noventa e três FM. Jornal da noventa e três. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinof e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da noventa e três. Sete horas, dois minutos. Bom dia pra você hoje, segunda-feira, dia catorze de agosto de dois mil e dezessete. Estamos chegando com o nosso Jornal da noventa e três. Pra Aliança Construções e Serviços há vinte anos na construção civil, fala com o nosso amigo Celso no três cinco três dois vinte e sete zero cinco ou nove nove meia três quatro vinte e um meia um. Água Boa Distribuidora, representante exclusiva das águas Mineral Buriti e Soberana para Sinop, região trinta e cinco quinze zero zero trinta. Piz e Pão Drive-Thru, na rotatória da Catedral, bem no centro, fácil pra você. Empório da Carne, a sua casa de carnes. Os melhores preços e os melhores cortes todos os dias. E amanhã, terça-feira, é a terça da Empório. Empório da Carne, na Avenida Dostarumãs. Sabores da Drica, café e confeitaria, na Rua das Orquídeas, setecentos e vinte e oito, telefone três cinco três um cinquenta zero meia. BDS, é evolução em material de construção. Com blocos de concreto BDS, você tem praticidade, economia e uma redução de até trinta por cento no tempo de conclusão de sua obra. Blocos BDS, facilita instalações hidráulicas, elétricas e telefônicas, sem a necessidade de quebrar os blocos. A BDS Blocos oferece também os pavers, peça para montagem de calçadas e pisos de pátio, muito utilizado em grandes centros, para calçadas de ruas, pátios de postos, estacionamentos e muito mais. São de fácil montagem, ótima drenagem da águas da chuva, antiderrapante, durabilidade e eficiência. BDS Blocos, na Avenida das Cegueiras, mil seiscentos e oito centro, telefone trinta e cinco quinze oitenta e oito trinta e quatro. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e três. Sete horas mais três minutos nos estúdios. José Carlos Araújo, bom dia, seja bem-vindo, ótima segunda. Bom dia pra você, Kiko, bom dia Lobão, bom dia os nossos ouvintes do Jornal da noventa e três, da noventa e três FM. Estamos começando mais uma semana de notícias e muitas informações. Bom dia, Lobão, seja bem-vindo, ótima segunda. Bom dia, Kiko, bom dia, José Carlos, ouvintes da noventa e três em especial, que nos acompanha o Jornal da noventa e três FM. Estamos aqui mais uma vez. E agora você confere as principais manchetes de hoje. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da noventa e três. Muito bem, daqui a pouquinho, Kiko, a gente vai direto para Lucas do Rio Verde, onde esteve pela primeira vez em Lucas, o presidente da República, Michel Temer, e inaugurou lá naquela cidade a primeira usina de etanol, a base de milho do país. Entre as autoridades estava o deputado Nilson Leitão, o governador de Mato Grosso, Pedro Taxa, além do ministro Blairo Maggi, ministro da Agricultura, entre outras autoridades. Em Alta Floresta, cartório inicia pela primeira vez uma fiscalização para evitar lavagens de dinheiro. É o primeiro cartório a fazer isso no Estado, viu? E em Guarantã do Norte, o Ibama desativou nove bálsias que operavam em garimpos ilegais. E tem ainda as notícias policiais com Edinaldo Lobo. Jornal da noventa e três. Sete horas, cinco minutos. Bom, Lobão já está aqui, vamos trazer agora os principais destaques das últimas quarenta e oito horas das delegacias. Bastante movimentada, realmente. Muitas notícias ruins, né, Lobão? Muita coisa pesada neste final de semana. É, na grande verdade, Kiko e também José Carlos Araújo, foi um final de semana bastante movimentado na cidade de Sinop. Vários acidentes com vítimas fatais, roubos, brigas, tentativas de homicídio. Então tem que ser bastante rápido aqui, senão eu vou ficar aqui boa parte do programa. Vamos fazer um resumão aí dos principais distantes. Exatamente. Olha, já no sábado, por volta das vinte e uma horas e dez minutos, vinte e uma horas e dez minutos, uma empresa de viagem, né, que é onde tem vans que transporta pessoas para Cuiabá, para a região. Um homem chegou, rapaz, com uma pistola e apontou a pistola para os funcionários. Levou uma quantia considerável em dinheiro. Isso às vinte e uma horas. E é muito próximo aqui da rádio, sabe, uma empresa de vans. O cara roubou, rapaz, cara, cara de pau, montou no carro e foi embora, rapaz. Às vinte e uma horas, uma coisa impressionante, foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Olha que acidente grave que aconteceu sábado, por volta das dezenove horas, na BR-163, ali próximo ao Alto da Glória. Um homem de sessenta e quatro anos de idade estava com uma moto. Aí, de repente, ele bateu numa bicicleta. Após bater na bicicleta, viu um carro atrás, passou em cima do idoso. Nossa! Mas que barbaridade, rapaz, passou em cima do idoso. Ele foi encaminhado ainda com vida até o hospital regional. Não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Quem registrou o boletim de ocorrência foi a PRF e também a Rota do Oeste. Como a Polícia Civil não esteve no local, porque o homem não faleceu no local. Foi o acidente, posteriormente, ele não resistiu e veio a óbito. O condutor do veículo não teve culpa alguma. Ele falou, gente, eu estava vindo atrás. De repente, ele bateu na bicicleta, caiu, passou em cima. Que barbaridade! Que coisa triste! Também, às vinte e três horas e vinte minutos do sábado, um homem de cinquenta anos de idade, por nome de José Aparecido Caneia, ele estava na Avenida Simipiruna com Jequitibás. Ele foi atropelado por um automóvel ainda não identificado e a polícia ainda não sabe quem o atropelou. O estado dele é gravíssimo no hospital regional em Sinop. O fato ocorreu por volta das vinte e três horas e vinte minutos na Avenida da Simipiruna com Jequitibás. Atropelou, rapaz. Um automóvel atropelou o homem, foi uma coisa fora de sério. Nossa! Também a polícia está investigando, José Carlos Araújo, Kiko Maravilha e ouvintes da noventa e três. A irmã de um homem de vinte e três anos de idade encontrou o irmão morto no setor industrial. A polícia está investigando se ele tinha sinais de algum ferimento, alguma coisa, entendeu? Não se sabe ainda. A polícia vai analisar as possíveis circunstâncias da morte desse jovem de vinte e três anos de idade. A irmã o encontrou morto na casa, acionou a polícia, os bombeiros foram até o local, chegando lá já não tinha mais sinais vitais, a polícia civil foi até o local. A partir de agora começam as investigações. Posso fazer um adendo aí? Pode fazer. Ele é recepcionista ali do hospital Jacarandás. Exatamente, trabalhava no hospital, exatamente. Não quis falar o nome, ele trabalhava lá. Mas está até a faixa de luto lá e a priori, não tem nenhum sinal de violência, nada, né? Segundo o que a polícia constatou. Mas agora a parte da polícia... Eles trabalham com a hipótese de suicídio, por enquanto, né? Exatamente, tem várias linhas, né? A polícia trabalha com várias linhas de raciocínio. Que coisa, né, rapaz? Olha, ontem, dia dos pais ontem, todo mundo festando, de repente um jovem de dezenove anos de idade chegou na rua das Bragantinas gritando desesperado, adentrou dentro de um quintal. Primeiro as pessoas que estavam na casa ouviram alguns disparos. acharam que era bombinha, brincadeira de criança. Bombinha, hein? Era estampido de trinta e oito, amigo. Um homem por nome de David Silva, dezenove anos de idade, entrou correndo na rua das Bragantinas com uma faca na mão. Chegou e adentrou no quintal e já foi lá pro fundo caído, baleado. Imediatamente os donos da casa chamou a viatura dos bombeiros e também a polícia militar. Quando chegou lá, os policiais conversaram com o jovem de dezenove anos e falou, rapaz, o que aconteceu? Ele com uma faca na mão e baleado. Lá um cara aí que me atirou, não falou nada pra polícia quem o atirou e por que atirou, estava com a faca na mão. Não sei se eles foram brigar, não sei também se ele achou que o desafeto dele não estava com o jovem de dezenove. Sapecou-lhe bala nele, foi para o hospital, passou por cirurgia, a polícia civil não me informou o estado de saúde dele. Isso ontem às onze horas da manhã. Vê que coisa, né? Nobre do almoço. Nobre do almoço, chegou gritando, primeiro portão aberto que tinha, ele entrou, está baleado, imagina só. Sábado, no bairro Maria Vigilina, dezessete horas e trinta minutos, quando o homem chegou ao estabelecimento comercial. Sacou de um revólver, disse, é apenas um assalto, passa o dinheiro. Foi levado uma quantia de aproximadamente trezentos reais em dinheiro. Sábado, dezessete horas e trinta minutos, no bairro Maria Vigilina, um estabelecimento comercial. Esse ano ficou duro à noite, né? Levou trezentos. Um todo numa bicicleta velha, sou pedalando e tomou um ignorado com a pistola nascente. É, meu amigo, vou te falar que não é fácil. Acidentes e mais acidentes. Olha que acidente que aconteceu. Até agora você falou dois. Falei dois, né? Três, né? Três, né? Três. Esse é o quarto, né? Ontem, a polícia civil de Sinop recebeu uma informação por volta das dezoito horas e trinta minutos, que na MT-140, depois ali da curva do Canarim, tinha um acidente grave. Quando os policiais chegaram lá, os bombeiros, polícia militar, polícia civil, a polícia civil já foi acionada porque um homem morreu na hora, né? Chegando lá, tinha três motos envolvidos no acidente e sete pessoas feridas. Entre as sete pessoas feridas, dois morreram no local e cinco foram encaminhados ao hospital regional. Entre as pessoas que foram encaminhadas, tinha crianças também. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, se for bem. Três motos. Três motos. Então, uma das motos tinha três pessoas. Três pessoas, a criança estava junto, possivelmente. Na moto, né? Isso. É só pra mim, porque a moto... Casão e a criança, possivelmente. Vai o piloto e o garupeiro. É. Sim. Essa é a lógica. Então, uma das motos estava com a terceira pessoa. Exatamente. Teoricamente, porque são três motos, só cabem duas, tinha sete, uma moto e uma mais, né? Uma a mais. Tinha jeito, né? E, teoricamente, uma criança. E daí, amigo, quem faleceu no local? A Dilson Jorge Kesk, 34 anos de idade. Muito conhecida, esses nove pessoas do bem. O outro que faleceu é Márcio da Silva, de 29 anos de idade. Uma das motos pegou fogo. O Márcio da Silva teve a perna queimada. Já o Adilson Jorge Kesk, o impacto foi violento. Ele morreu no local e esse não teve nenhuma queimadura. Só pra ter uma ideia, o Adilson Jorge Kesk foi servidor público na Câmara Municipal durante quatro anos. Um grande amigo, um grande parceiro, um cara do bem, trabalhador. Infelizmente, se foi. Já o Márcio da Silva, de 29 anos de idade, esse eu não o conhecia, entendeu? E as quatro pessoas, as cinco pessoas que estão no hospital, segundo informações da polícia, nenhum corre risco de morte. Mas foram várias vítimas fatais, nesse final de semana, no trânsito em Sinop. Um trânsito bastante violento, mais uma vez. Agora, viu, José Carlos Araújo, nem a perícia definiu ainda de que maneira aconteceu esse acidente. Eu conversei com um perito ontem à noite, eu liguei pra ele, o André Fúrio. Ele pediu até pra não dar muitos detalhes. Mas será feita uma nova perícia no local hoje, porque, como ele fala, a dinâmica, né? A dinâmica é o quê? É a maneira que ele entende, é o fator que ele entende ali, em que sentido estavam as motocicletas. A princípio... Será que não tinha um sentido contrário, não? Foi colisão, foi colisão. Bateu de frente, uma bateu de frente com a outra. Então, assim, a princípio, duas delas estavam indo pra Santa Carmen. E uma tava vindo. Isso vai ser confirmado, e uma tava vindo. Possivelmente foi a que se chocou com a outra, né? Porque foi uma colisão frontal, pelo menos, é o que o perito disse. Mas será feita uma nova perícia no local, e só após essa nova perícia que ele vai poder dar uma dinâmica desse acidente aí. Ou então conversar com alguns testemunhos que sobreviveram, né? Pode explicar também. Quantos mortos nós tivemos no trânsito esse final de semana? Duas, três... Tivemos um no Alto da Glória, tivemos esse dois ali... Dois ali, três, e um estado grave foi atropelado, e o condutor do veículo... Até agora não sabe quem foi que acabou com o acidente. Sabe quem foi, mas... Mas foram muitas coisas graves, viu? E outros e outros acidentes também nós tivemos. Se for numerarmos aqui, ficaremos amanhã inteiro. Estamos numa violência absurda nesse trânsito, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É triste. Ó, e aquele trecho do Canarim ali, já que o Lobo falou que de manhã teve um outro acidente, em menos de, sei lá, três dias, nós tivemos o óbito daquele rapaz que acabou colidindo naquela vaca lá, no boi, sei lá, né? E agora mais duas mortes ali naquele trecho ali. É um voyage, né, estamos vivendo em Cuiabá, né? Foi na sexta-feira que a gente passou isso. Foi na quinta-feira. É, que loucura, gente. Então, aquele trecho ali tá complicado. Violento, né? Violento. É o que tínhamos aí do setor policial nas últimas 24 horas. Que maravilha, José Carlos Araújo. Lobo, daqui a pouco você volta pra gente passar rapidamente a rodada do Campeonato Brasileiro. Correspondentes 93, em conexão com o Nortão. 7 horas 14 minutos, o presidente da República, Michel Temer, foi a Lucas do Rio Verde na última sexta-feira, pela primeira vez. Inaugurou a única usina de etanol do país à base de milho. A indústria custou cerca de 115 milhões de reais. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades políticas e cíveis de diversos lugares, como explica a repórter Gleice Lima, da capital do estado, Cuiabá. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, e o presidente da República, Michel Temer, em Lucas do Rio Verde, participaram do lançamento da colheita do algodão e da inauguração da primeira usina exclusiva de produção de etanol a partir do milho, a FS Bioenergia. Nós agora temos a matéria-prima, nós temos a massa crítica, nós temos a competência, nós precisamos de mercados. Os mercados estão aqui, os mercados estão no Norte, os mercados estão fora. E aí tem uma variável importantíssima, é nós termos uma logística, uma infraestrutura altamente eficiente, competente. E daí, do Mato Grosso, atingimos o planeta. Nós estamos avançados, mas estamos avançados também no campo tecnológico, porque usamos de toda a tecnologia para incentivar a agricultura no nosso país. O agronegócio e a agricultura é que garantiram o PIB. Quando nós falamos de 1%, nós estamos falando praticamente de 4%. Se falamos de 1% hoje, temos que somar os 3% negativos do ano passado. Então, se somar 3% com 1% ou 4%, não é uma coisa desprezada. Com o presidente Temer, o ministro de Agricultura e Abastecimento, Blairo Maggi, o governador de Mato Grosso mostrou a cinco governadores de Estado e a embaixadora dos Emirados Árabes Unidos e o ministro da Argentina as instalações da nova usina de 250 mil metros quadrados, resultado de uma parceria entre o Brasil, Mato Grosso e os Estados Unidos. A tecnologia que está aqui já foi usada e foi usada em mais de 100 usinas nos Estados Unidos. Não tentamos reinventar a roda. Trouxemos essa tecnologia, ela está aí. E hoje nós queremos ver isso em outros locais, mas ela é uma realidade. Além da produção de etanol a partir do milho, co-produtos também estão previstos para serem produzidos aqui na usina em Lucas do Rio Verde, como biomassa, óleo de milho e até energia. A previsão inicial é produzir 240 milhões de litros de etanol de milho, 180 mil toneladas de farelo, 6 mil toneladas de óleo de milho e ainda a energia gerada a partir da queima de eucalipto. Com a inauguração da usina, a expectativa é produzir mais de 600 mil toneladas de milho por ano. Essa planta, ela continuará na primeira fase, 600 mil toneladas, chegaram a 1 milhão de toneladas no segundo momento. Nós temos mais de 29 milhões de toneladas que podem ser produzidos e transformados no Estado do Rio de Janeiro hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ainda em Lucas do Rio Verde, o presidente foi acompanhado pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggio, governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques, do PSDB, que pediu mais confiança para a população do Estado e elogiou o setor, um dos mais produtivos do Estado do Brasil, como explica o repórter J. Passarim. De acordo com o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, a instalação de uma indústria do porte da FS Bioenergia em Mato Grosso mostra que o Estado está no caminho certo e que precisa de um olhar diferenciado por parte do governo federal. Isso mostra que o Estado está superando desafios para que quem sabe produzir, produza cada vez mais. Essa empresa aqui é o início do que nós desejamos para o Estado. Que o Estado seja menos atrapalhador e mais resolvedor de problemas. Para o ministro da Agricultura, Blairo Maggio, a indústria vai contribuir para o desenvolvimento local e fomentar o mercado para a instalação de novas usinas, além de estabilizar o preço do milho, de forma a não causar prejuízo ao produtor. Nós estamos no caminho correto de transformar o milho em etanol pelas seguintes razões. Milho, para nós, é uma cultura que sustenta a soja. A rotação de cultura faz com que nós possamos continuar a produzir a soja que alimenta o mundo, que alimenta o Brasil e que dá o gás, dá o dinheiro para essa cidade. À medida em que esse empreendimento vai enxugar do mercado 600 mil toneladas de milho. Se nós tivermos 10 plantas dessas, nós vamos ter 6 milhões de toneladas de milho do mercado. É praticamente aquilo que o governo ajuda todos os anos para não deixar com que os produtores padeçam ou percam o dinheiro. Então, nós estamos falando de alguma coisa presente que vem em direção da política agrícola do governo, que é dar sustentação aos preços, manter a renda do produtor, para que no ano seguinte ele continue produzindo. O representante da FS Bioenergia, Henrique Ubrig, agradeceu ao governo do estado pelo esforço e empenho para acelerar o processo de instalação da empresa em Mato Grosso e disse que o carro-chefe da indústria é o etanol. Mas não é só isso. A tecnologia permite extrair do milho muito mais, como farelo, óleo e outros derivados. Aí nós temos a tecnologia que eleva o teor de proteína desses farelos, separa o de alta fibra e separa o de alto teor de proteína e esses competem e são absolutamente de maior valor agregado. Temos o óleo de milho também e aí também temos o lado da energia, o vapor, as caldeiras e a biomassa. Temos então esse conjunto de fatores que aquilo que era 100 virou 300. Mágica? Não. É transformar aquilo, é agregar valor, é derivar novos produtos, é buscar outras energias. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Sete horas e vinte minutos e é de suma importância a gente verticalizar essa situação do milho porque, Zé, está desumano. Se a gente pegar a cotação do IMEA para o milho hoje, a cotação mais alta no Mato Grosso da saca de 60 quilos de milho é em Nova Mutum, R$ 12,20. A saca de 60 quilos. E se a gente for levar em conta também que nós até passamos essa matéria aqui, o Brasil inteiro mostrou, aqui em Ipiranga do Norte, por exemplo, não tem onde estocar mais milho, está no tempo. Exatamente. Várias partes do estado de Mato Grosso, tem milho estragando acumulado porque está sobrando realmente. Como disse o próprio ministro, o estado é um dos maiores produtores de milho, a região é um dos maiores produtores de milho. É uma das segundas melhores safras que tem depois do soja. E a tendência é aumentar. Por quê? Porque os nossos produtores, o agronegócio como um todo, está investindo no quê? Em tecnologia. Está cada vez mais se aprimorando no campo. Está se profissionalizando cada vez mais. Hoje na agricultura se fala em agricultura de precisão. Então não se planta apenas por plantar. Se sabe o que está plantando e já se sabe a hora que está plantando, Zé, quanto vai colher. Exatamente. Como escolher o período certinho de plantar. Exato. Então é o profissionalismo. Então quer dizer, vem desafogar um pouco pelo menos essa safra de milho. Agora, pelo que o ministro falou, precisava de uma pelo menos umas 14 plantas desse nível para que a gente pudesse realmente eliminar grande parte até do subsídio que o governo dá na questão do milho. Exatamente. Agora só para fechar a visita do Temer pela primeira vez aqui, pela primeira vez aqui no estado de Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, depois que assumiu a presidência da República. Porque a primeira presidente a visitar foi a Dilma Rousseff, no final de 2015, quando lançou também a safra do algodão. E esse ano também foi lançado. Foi lançada a colheita do algodão. E aí a burocracia para a co-imprensa foi muito grande. Lá o presidente não quis falar, o Blairo Maggi não quis falar, o governador do estado não quis falar para a imprensa. As únicas entrevistas foram dadas para as suas assessorias. Muitas empresas de comunicação deixaram de cobrir. Boicotaram. 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 Falava correta, boicotaram. E com razão. E com razão. Deixaram de fazer, deixaram de cumprir as suas agendas pela tamanha burocracia, porque o presidente já chegou aqui dizendo que não ia falar com ninguém. Blairo Maggi já chegou também dizendo que não ia falar com ninguém. Governador do estado da mesma forma. E aí muitas empresas de comunicação não cobriram aí, não fizeram a cobertura como deveria. Por quê? Por causa dessa burocracia. E com razão, viu? É, pois é. É sempre assim. É... 7h23. Correspondentes 93. Em conexão com o Nortão. Nós vamos agora à cidade de Alta Floresta com a repórter Elisa Gund, que explica como um cartório pretende combater a corrupção lá em Alta Floresta. Muito bom dia, José Carlos Araújo. Que maravilha. E todos ligadinhos no Jornal da 93. Um dos assuntos mais lembrados nos últimos tempos é a corrupção. Inclusive, aqui em Alta Floresta, muito se fala sobre o tema. O cartório da Larriva teve uma iniciativa pioneira no estado e aderiu a um sistema de combate à lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Um estudo recente da ONG Transparência Internacional identificou, apenas na cidade de São Paulo, 2,7 bilhões de dólares em transações imobiliárias suspeitas por envolver pessoas jurídicas sediadas em paraíso fiscal. Desde 2012, os cartórios são obrigados, por lei, a informar o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, sobre transações suspeitas. O advogado especialista em inteligência de Estado e inteligência de segurança pública, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho, esteve em Alta Floresta e falou sobre o sistema implantado. Esse sistema é um sistema que existe uma lei que obriga os cartorários, desde 2012, a monitorar os negócios que acontecem, que são registrados aqui no cartório, para ver se não tem nenhuma operação suspeita de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro é o crime que possibilita esconder o dinheiro da corrupção no nosso país. Então, combater a lavagem de dinheiro é combater a corrupção. O cartório, então, será treinado para identificar essas operações suspeitas e comunicar essas operações ao COAF, que é o órgão do Ministério da Fazenda, responsável por combater a lavagem de dinheiro no país. Isso pode trazer, melhorar ainda mais as condições de desenvolvimento aqui do município de Alta Floresta, porque dará segurança aos investidores de que, fazendo negócios aqui, eles não correm um risco de se envolverem com operações de lavagem de dinheiro. Isso poderá, inclusive, justificar financiamentos públicos e privados com juros menores para beneficiar a lisura que está sendo implantada aqui nesse município. De Alta Floresta, Elisa Gunde para o Jornal da 93. Jornal da 93 Conta aí. É mais uma coisa às claras, né, Kiko? É mais uma coisa à clara. E parabéns aí à iniciativa desse cartório e também do Ministério Público. Que todos sigam esse exemplo. Exatamente, que todos possam seguir. Em Guarantã do Norte, o repórter Leandro Lima traz a informações. Agora, confirma que o Ibama desativou nove balsas que estavam instaladas em garimpos clandestinos na região norte do estado de Mato Grosso. Olá, amigos do Jornal da 93. Ibama desativa nove balsas de garimpo no entorno da Floresta do Jamanxim, no sudoeste do Pará. Ações de fiscalização realizada pelo Ibama no entorno da Floresta Nacional Flora do Jamanxim, nos municípios de Altamira e Novo Progresso, no Pará, resultaram na desativação de nove balsas de garimpo ilegal nos meses de junho e julho. Um trator usado para desmatamento também foi inutilizado pelos agentes ambientais. O Ibama já embargou 63 mil hectares e aplicou 279 autos de inflação no interior da Flora nos últimos dez anos. Quatro das noves balsas desativadas eram do tipo quatro das noves balsas desativadas eram do tipo escariante, que possui uma longa haste para revolver o fundo do rio e sugar sedimentos em busca de ouro. O uso desse instrumento para garimpo é ilegal, conforme o decreto nº 7.432-1990 do estado do Pará. As outras cinco eram mais simples e dependiam de merguladores para descer ao fundo do rio e extrair o metal com mangueiras de sucção. O custo de uma balsa escariante varia de 500 mil a 2 milhões de reais. As de mergulho exigem no mínimo 80 mil reais de investimento. Além de interromper o dano ambiental, a apreensão dos equipamentos dificulta a retomada das atividades ilegais, disse o coordenador da operação de fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral. De Matupá, Leandro Lima, do site Olhar Cidade, para o Jornal da 93. 7h28, antes da gente falar do esporte aqui rapidinho, se você me permite, Zé, a previsão do tempo do INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado pelo Climatempo, está trazendo possibilidade de chuvas para a Sinop. Hoje, segunda, terça, quarta, até quinta-feira. Eu vi, estava choviscando já ali no centro, viu? Até quinta-feira. Aleluia! Em alguns pontos da cidade já choveu bem ontem, Alto da Glória, alguma região. Foi abaixo, choveu ontem à tarde. Sorriso também choveu. Indo para a Alta Floresta também choveu. E aqui na região a possibilidade de chuvas. 7h28, ontem começou o retorno, ou o segundo turno, como queira, do Campeonato Brasileiro. A realidade começou no sábado, né? E ontem, e hoje, tem o seu fechamento. No sábado, Zé Carlos, o Atlético Goianiense conseguiu uma importante vitória em cima do Curitiba 1x0, no Olímpico. Um resultado que a gente não esperava. A gente esperava no Curitiba... Ninguém esperava. Eu assisti a esse jogo, Kiko. Pensa num jogo feio, cara. Dois times fracos, sem nenhuma alternativa. É muito ruim assistir. Outro jogo que a gente assistiu e esperava um outro resultado foi o Vitória perdendo para o Havaí, com o pênalti perdido por Neilton. Então, várias chances e o goleiro do Havaí de novo sendo o herói. E o Vitória acabou perdendo por 1x0 para o Vitória. No domingo, eu acompanhei esse jogo aqui, juntamente fazendo o programa, o São Paulo ganhou do Cruzeiro por 3x2. Saiu... Perdendo, virou, desvirou... Esse foi um jogão. Eu vi o segundo tempo. Foi muito bom o jogo, só que tem muita reclamação por parte do Cruzeiro do terceiro gol. Segundo o que o pessoal falou, e aí a gente até isenta o árbitro. A clônica esportiva, metade diz que foi pênalti, metade diz que não foi pênalti. Então, se metade diz que foi, metade diz que não foi, o árbitro está a salvo dessa situação aí. E o São Paulo conseguiu uma importantíssima virada, mais uma épica, 3x2 para cima do Cruzeiro. Logo à tarde, às 16 horas, o Vasco empatou com o Palmeiras no final do jogo, em 1x1. Eu já vi, já vi palmeirense chorando ontem, viu? Deu a entender que o Palmeiras definitivamente jogou a toalha do campeonato brasileiro. Frio, jogou frio. Jogou frio. O outro resultado que a gente não esperava que fosse tão fácil assim, a gente esperava até um empate, alguma coisa nesse sentido, a vitória do Flamengo, como eu joguei aqui a vitória do Flamengo, que não aconteceu. O Flamengo parece também que entregou os pontos. Pelo amor de Deus. 2x0 para o Atlético Mineiro e com facilidade. É, mas jogou desfalcado também, né? Os três principais jogadores do Flamengo ontem estavam fora, né? O Atlético jogou sem dificuldade nenhuma esse jogo. Jogou com tranquilidade 2x0, era um resultado... Dominou praticamente toda a partida. Que as pessoas não esperavam. Eu vi só o VT também, não quis assistir. Eu falei que vou assistir o jogo do Flamengo agora só quando tiver entre os três da tabela, os três melhores. Outro jogo que terminou num placar que a gente não esperava foi o Esporte, recebeu a Ponte Preta na laída do Retiro e não saiu do zero. Um jogo mordo também, um resultado que todo mundo contava... Eu apostei no Esporte. Que o Esporte ganharia esse jogo. O André foi expulso. É, e Diego Souza não jogou nada, foi um jogo bem complicado. Outro jogo ontem, às 19h, e esse jogo também foi uma surpresa para alguns, todo mundo, a grande maioria, apostava no Grêmio, mesmo estando com o time misto, para cima do Botafogo, que também entrou em campo com o time misto, Lobo. Só que o mistão do Botafogo foi superior ao misto do Grêmio. Só que com um detalhe, graças ao goleiro Gatito Fernandes. Ele pega muito em todas as partidas, um goleiro muito experiente, sabe se posicionar. Defendeu o pênalti, fechou o gol, fez chover literalmente ontem lá no Engenhão o goleiro Gatito Fernandes e com isso o Grêmio acabou perdendo por 1x0. Agora, o Atlético Paranaense colocou o nosso glorioso Bahia numa situação complicada. Ganhou de 4x1 do Bahia com propriedade na Arena da Baixada, sem muita dificuldade. O primeiro tempo foi morto, mas no segundo tempo o Atlético Paranaense foi lá e fez o crime ganhando de 4x1. A primeira rodada termina hoje. 20 horas, horário de Brasília, no Pacaembu, o Santos Misto recebe o Fluminense completo. Lá no Pacaembu. E o Pacaembu, a gente já sabe que é campo neutro. Não é igual a Vila Belmiro, por exemplo, que é um... O Lobo já teve, inclusive, dentro da Vila Belmiro fazendo futebol. É um caldeirão. O Pacaembu, não. É mais longo, então se torna campo neutro. E o Santos pode... Não estou dizendo que vai perder. Pode perder uma grandíssima oportunidade. Mas o Fluminense é muito mais time do que o Santos atualmente. Então. Ainda mais desfalcado. Mas o Santos pode perder uma grande oportunidade de fazer 3 pontos, vir a 38, ficar um ponto do segundo colocado jogando com o time misto. O Fluminense não vai poupar ninguém. Vem com o que tem de melhor, força máxima para esse jogo. O Santos que está pensando já no meio de semana. Como o Grêmio pensou no meio de semana, como o Botafogo pensou no meio de semana, vários times pensaram no meio de semana. E o Dourado, viu o Kiko, já foi considerado um dos melhores batedores de falta de pênalti do campeonato. Um grande jogador. Um dos mais completos. Fazendo gol a largura na boca. Exatamente. Nunca errou um pênalti. Um detalhe, hein? Quem emplacou aí uma série de vitórias é o Atlético do Paraná. Atlético do Paraná. É o da zona do rebaixamento para buscar possivelmente uma vaga da Libertadores. Ele entrou no G6. Ele ganhou as últimas quatro partidas. Foi escolhido, hein? Ganhou as últimas quatro partidas fazendo uma belíssima recuperação. E o esporte parece que dá uma estagnada ali, né? Dá uma sensação do campeonato. Ontem teve a estreia de Neymar sobrando no campeonato francês. Eu assisti essa estreia do Neymar. Campeonato francês até eu jogo. Pegou um time ruim, mas todo fechadinho lá. Agora, o que joga esse Neymar é brincadeira, né? Ele joga muito. Ele jogou sozinho ontem praticamente. Esse jogo eu assisti. E eu acho que entendi por que aquele árabe gastou toda... Passou de um bilhão de reais a contratação do Neymar, tá, gente? É a contratação mais cara da história do futebol. Nem Pelé, nem Zidane, nem Messi, nem ninguém foi tão bem pago na contratação igual o Neymar. É a maior contratação da história do mundo, do planeta em se tratando de futebol, não de esporte que Fórmula 1 é diferente. Fórmula 1 é diferente, o boxe é diferente, aquele My Wilder, por exemplo, só pra aceitar lutar com o McGregor agora no dia 26, ele já levou uma bolsa de 300 milhões de euros. De euros. Já levou. Só pra aceitar. A luta. E o McGregor levou 120 milhões. Então... Eu aceito lutar com ele sem copiar tudo isso. aqui na sua conta 300 milhões de euros. E o Neymar, e eu entendi por que que os caras pagaram toda essa grana. O Neymar finalmente, e eu não sabia que o Paris Saint-Germain era tão novo, era de 70 e alguma coisa. É um time muito novo. O Neymar colocou o Paris Saint-Germain na rota do futebol mundial, que não estava. O Paris Saint-Germain é da idade do Sinop, futebol clube. É, não, exatamente, 77, 70 e pouco, uma coisa assim. Não estava. Com o Neymar, o Paris Saint-Germain passa a ser conhecido a nível de mundo. E tem vários jogadores que a gente conhece. Zagueiro titular da seleção brasileira, Marquinhos. Você tem lá Di Maria titular da seleção da Argentina. Você tem Cavani titular da seleção uruguaia. Você tem Daniel Alves titular da seleção brasileira. Você tem Neymar titular da seleção brasileira. Tiago Mota. O Paris Saint-Germain com a chegada de Neymar se credencia a brigar pela Champions League na próxima temporada. E você sabe quem foi vendido para o Barcelona? Que é presente na quinta. Paulinho. Paulinho, né? Paulinho, também titular da seleção brasileira. Sai do Xandong Luneng lá da China. Nunca mais fica fora de um jogo da seleção brasileira. E vai assumir o meio campo da equipe do Barcelona e joga muito. Obrigado, Zé. Valeu. Um abraço para você. E ontem CR7 foi expulso depois de dar um empurrão no juízo. É, mas ele matou. Ele matou o Barcelona. Jogou muito, né? Matou o Barcelona. Acabou, né? Ele merecia ser expulso porque ele matou o Barcelona ontem. Uma ótima segunda-feira para você, Kiko Lubão, os nossos ouvintes, a toda a nossa equipe de produção aqui do Jornal da 93. Continue ligados de hora em hora. Tem informações aqui na nossa programação da 93FM, a rádio mais ouvida da cidade em todos os lugares por onde a gente passa. E o nosso Jornal da 93 volta amanhã a partir das sete horas da manhã. Jogo.